Era um ano de alegria para o Brasil, aí nós somos surpreendidas, surpreendidos com o inimigo invisível. Então, assim, que o Brasil entenda que não está fácil para nós. A Lei Maria da Penha prevê lá na Lei Maria da Penha que a gente tem que trabalhar a restauração do agressor. Ele vai para o inferno sim, tu acha que um homem desse não vai para o inferno? E depois que eu descobri que pode ter mais e mais vítimas, vai para o inferno. Olá, eu sou repórter de Universa, Plataforma Feminina de UOL. Hoje conversando com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ministra, obrigada por falar conosco mais uma vez. Uma alegria estar aqui com você, uma alegria. Obrigada, ministra. Eu quero começar falando com um assunto que é muito caro a nós duas como mulheres e também porque, enfim, Universa fala de direitos da mulher e a senhora também está aí na luta há anos no combate à violência contra a mulher. Por causa desse isolamento social que a gente vive hoje em decorrência da pandemia, do coronavírus, aumentaram os casos de violência contra a mulher. A ONU recomendou que os países aumentassem o investimento, inclusive em serviços online, para denúncia e foi o que o Ministério fez recentemente. Vocês lançaram o aplicativo Direitos Humanos BR para registro de denúncias e o site ouvidoria.mdh.gov.br está disponibilizando uma área de atendimento. Vamos falar agora do caso brasileiro. Em quantos por cento a senhora já percebeu aí de aumento de número de casos? E vamos falar também como vai funcionar direitinho esse aplicativo para a mulher, para a vítima poder denunciar. Olha, veja só, nós temos um relatório de um estado, que é o estado do Rio de Janeiro, que trouxe para nós o relatório do mês de março e lá o número cresceu 50%. Agora, com relação ao estado do Rio de Janeiro, a gente tem que entender o seguinte, eles informam que cresceu o número de denúncia. E por que cresceu a denúncia? Porque eles estão agora possibilitando o registro da violência doméstica por meio de boletim de ocorrência virtual, que, na verdade, é um serviço que a gente sempre quis que tivesse no Brasil. Porque a mulher se dirigir à delegacia, muitas vezes, ela não quer ir, porque ela não gosta do ambiente da delegacia, ela não quer ser estrangida, ela não quer ser vista entrando à delegacia, ela quer fazer a ocorrência de longe. Então, nesse momento de confinamento, a Secretaria de Segurança do Rio possibilitou a ocorrência online. Então, cresceu lá em 50% o número de ocorrência. Mas é claro que cresceu também a violência. Essas mulheres não estavam aguardando uma quarentena para fazer o registro todo de uma vez. A violência durante a quarentena no Brasil tem crescido. No nosso 180, a indicação foi que cresceu 9%. E por que cresceu só 9%? Porque ela tem que falar e o agressor realmente está do mesmo teto com ela. Então, foi a partir daí que nós entendemos, com a experiência do Rio de Janeiro, que nós tínhamos que dar para ela um instrumento em que ela, em silêncio, pudesse fazer a sua ocorrência no 180. E nós apresentamos para o Brasil o aplicativo em que essa vítima possa, mesmo dentro do mesmo ambiente que o agressor, ir para um cantinho isolado, ir no banheiro, no quarto, enquanto ele dorme, fazer a sua ocorrência no nosso 180. Já está no ar desde ontem, Então, as pessoas já podem fazer a ocorrência no nosso aplicativo. Estamos aguardando aí, Luísa, um boom. Infelizmente, estamos aguardando um boom, por quê? O estado de São Paulo também já começou a ocorrência online, e nós temos mais quatro estados conversando, e eu estive falando com o ministro Moro, da gente incentivar que isso seja agora em todos os estados. É claro, é uma iniciativa local, isso depende das secretarias de segurança dos estados, se elas estão prontas, se elas estão aptas para este serviço. Mas eu sei que, quando a gente oferecer isso para o Brasil, estando ou não sob a vigência de uma quarentena, eu sei que isso vai acrescentar, acrescer o número de ocorrência e de denúncia de violência doméstica no Brasil. Infelizmente, Luísa, a violência doméstica no Brasil não é de faz de conta, ela existe, ela é de verdade, ela é de todo dia, e ela se manifesta de diversas formas. As pessoas ainda têm no imaginário, Luísa, que a violência doméstica é um olho roxo, que a violência doméstica é uma mancha no corpo, é um machucado, é uma facada, é um tiro. Mas a gente tem que começar a conversar que a violência doméstica, ela se manifesta de diversas formas. Por exemplo, se fala muito pouco da violência psicológica, se fala muito pouco da violência emocional, se fala menos ainda, Luísa, da violência patrimonial. E eu estou preocupada, nesse momento agora, especialmente com as mulheres idosas, com a violência patrimonial. Estou muito preocupada, Luísa, com os filhos, em nome de uma quarentena, em nome de minha mãe não pode sair de casa para resolver um problema no banco, começar a fazer procurações de amplos poderes e começar a gente a ter uma onda enorme de violência patrimonial contra a mulher idosa no Brasil. E a solução, então, é denunciar. Eu pergunto isso até para emendar. A gente conversa com muitas vítimas. A gente, eu digo nós duas, a gente conversa diariamente com vítimas. Mas a maioria fala, não denuncia porque não adianta, não denuncia porque ele não vai sair, não denuncia porque eu dependo financeiramente dele. E aí a gente fala dessa questão patrimonial. Como o governo pode fazer para que elas confiem, então, na justiça e denunciem? Luísa, a gente está vivendo um novo momento, tá? O que a gente via até alguns anos atrás havia muita incredulidade de que a rede de proteção pudesse dar o suporte a essa mulher. Mas a rede de proteção da mulher, ela tem se fortalecido. Ela tem crescido muito no Brasil. Ela tem se fortalecido. A mulher precisa começar a acreditar que hoje a rede de proteção tem dado algumas respostas e respostas muito momentâneas, urgentes, necessárias e satisfatórias. E uma coisa que tem acontecido muito hoje, Luísa, e a gente tem que começar a dizer para as mulheres que não é só o poder público. Nós já começamos a encontrar na sociedade inúmeros movimentos de apoio às mulheres, inúmeras instituições que estão vindo aí com o poder público de apoio às mulheres. Então, neste momento, a mulher que quer denunciar e que pensa que vai ficar sozinha, não vai ficar sozinha. Você vai ter uma resposta, quer do poder público, quer das instituições e movimentos que surgem no Brasil e que estão aí dispostos a ajudar e motivados a ajudar. Ao procurar um serviço de proteção e se for clara em dizer não tenho para onde ir, estou sozinha, não posso contar com a minha família, a partir do momento que você noticia isso, a responsabilidade de proteção agora é do Estado. O Estado é responsável por sua vida. Então, entenda que você paga impostos, você contribui com esse Estado, esse Estado tem a responsabilidade de cuidar de você e você tem a obrigação de cobrar desse Estado a proteção à sua vida. Então, as mulheres têm que começar a entender que é um direito que o Estado não está fazendo nenhum favor para ela, que ela trabalhou a vida inteira para que neste momento de socorro ela seja protegida. Ela tem que começar a abrir a boca. Se naquela delegacia ou naquele órgão de proteção ela não foi bem recebida, ela tem um segundo lugar para ir. Ela pode usar as redes sociais. liga para nós, liga no 180. Ela pode começar a procurar um outro agente da rede de proteção, mas ela com certeza vai receber uma resposta. Por exemplo, Luísa, neste momento agora que a gente está achando que pode ter um aumento muito grande dos casos, tem muita mulher imaginando assim, puxa, eu não tenho para onde ir agora na quarentena, as delegacias estão fechadas. Não estão fechadas. Puxa, a vara de proteção da mulher está fechada. Não está fechada. A rede de proteção da mulher continua atuando. Não houve interrupção em nenhum serviço da rede de proteção da mulher. Ah, os abrigos não vão me receber. Os abrigos estão em pleno funcionamento. Ah, os abrigos estão lotados. Estamos encontrando, estamos buscando, Luísa, solução caso os abrigos lotem. Aconteceu isso na Europa. A violência cresceu tanto nesse período que a Europa teve que buscar alternativas. E nós já estamos nos antecipando aqui no Brasil. Aconteceu na França. De que forma? Eu já estive com o ministro do Turismo, já tivemos uma reunião, e eu já falei para ele, se nós precisarmos usar no Brasil a rede hoteleira. E ele já está trabalhando isso lá internamente com os técnicos dele, de que forma nós vamos poder usar a rede hoteleira no Brasil para abrigar mulheres caso os abrigos que existem tenham uma explosão de procura. Mas também, além da rede hoteleira, Luísa, eu estou conversando com algumas instituições religiosas, instituições da sociedade civil, para ficarem aí de prontidão, caso nós venhamos a precisar usar essas instituições neste momento para acolher mulheres nesse momento de quarentena, se houver esse boom, entendeu? Então, nós já estamos nos antecipando. Então, que as mulheres saibam. Você não é obrigada a ficar de quarentena sob o mesmo teto que um agressor. Nos procure, não se omita. Infelizmente, não. O Brasil tinha um projeto até bom, governo anterior, que era a Casa da Mulher Brasileira, de ter um abrigo para a mulher, para a vítima de violência em cada estado. Hoje em dia, só cinco funcionam. Ano passado, o governo nem repassou verbo para esse projeto e esse ano diminuiu. Existe alguma proposta para esse projeto andar ou para outros projetos? Ou, de repente, a senhora pretende expandir esse projeto da rede hoteleira para outros tempos? O governo anterior, ele construiu sete casas da mulher brasileira. Uma dela está interrompida, que é a de Brasília, porque foi construída errada e a obra está interditada, porque está caindo. Nós, quando recebemos, já recebemos ela caindo. As outras estão em pleno funcionamento, inclusive 24 horas, e a gente está mantendo. Por um período, quem mantém é o governo federal, depois quem mantém são os entes. Em Campo Grande, por exemplo, o ente é a prefeitura. Nos demais locais, são os estados em parceria com a prefeitura. Essas casas continuam funcionando 24 horas em pleno funcionamento. E a gente manteve, ao longo de 2019, o funcionamento delas em 2020. Para 20 agora, nós estamos com o projeto de construção de 25 novas casas. Então, nós queremos, em 2020, dar o início a 25 novas casas. Em 2021, a gente quer aumentar esse número, com novos formatos, inclusive, Luísa, porque o formato do governo anterior era só para capitais e cidades muito grandes. Eram casas, assim, de 14 milhões de reais. Cidades pequenas não podiam ter aquelas casas. Então, agora, a gente está fazendo modelos menores para cidades pequenas também. Nós já estamos com recursos aportados para início, agora, em 2020, de mais 25 casas da mulher brasileira. Não só construção, como adaptação. Por exemplo, nós temos cidades que têm prédios vazios, que nós não precisamos construir. Nós vamos lá e vamos reformar e adaptar para a casa da mulher brasileira. E, especialmente, Luísa, nós vamos fazer em cidades de fronteira, porque nós estamos preocupados agora também com o tráfico de mulheres, entendeu? Entendi, de crianças também, né? Que aumenta. Sim. O tráfico é muito importante, né? Ministra, além de incentivar mais denúncias de violência contra a mulher, o Ministério tem lançado várias cartilhas voltadas para diversos públicos, LGBT, idosos, pessoas com deficiência, de como se proteger da Covid-19. Teve uma cartilha lançada recentemente voltada ao público LGBT, que no primeiro texto tinha um trecho ali falando que profissionais do sexo fizessem trabalhos virtuais, e depois esse trecho foi retirado. Tem algum motivo? Foi porque causou polêmica? Porque aquela cartilha, ela estava em construção, ela não tinha sido aprovada ainda, exatamente porque causaria aí todo esse problema. Então, era um modelo em construção e não tinha sido aprovada por toda a equipe ainda. Então, foi tirada essa parte, mas a cartilha voltada para o público LGBT é uma cartilha muito boa. Eu não sei se ela já está publicada, porque a equipe estava terminando ela, já está publicada, mas com orientações muito boas para o público. Nós estamos trabalhando muito o público LGBT, especialmente as travestis, na qualificação profissional. Estamos com muitos cursos online, então, a orientação da cartilha, que o pessoal procure nesse momento que está em casa, fazer bastante curso, o máximo de curso possível. Então, a cartilha é muito boa. Mas aquela parte dos profissionais do sexo era só uma conversa entre os técnicos e passou sem aprovação, mas a cartilha aprovada já está no ar, sim, tá? Mas aqui, até quando saiu a matéria, eu fiquei muito preocupada que o pessoal falasse com preconceito dos profissionais de sexo. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que se dirigir a esses profissionais com muito cuidado do sexo, com muito cuidado. Neste momento, temos que mandar um recado para eles. Se cuide, a higienização, vamos lavar as mãos. Todo mundo, ninguém pode ficar para trás nesse momento da coronavírus. Temos que cuidar de todo mundo no Brasil. Então, ainda bem que saiu uma matéria, todo mundo esqueceu isso, porque eu comecei a ficar preocupada com os memes, as brincadeiras e os preconceitos. Mas acabou, foi um problema interno aqui do Ministério, acabou, entendeu? A senhora, como mãe e mulher ministra, queria que a senhora falasse como que a sua rotina foi impactada com essa pandemia. Eu estou vendo, por exemplo, que a senhora não está cumprindo a quarentena, porque a senhora está aí trabalhando no Ministério. Queria, inclusive, que a senhora falasse até sobre essa decisão de não ter o isolamento social, de não cumprir. Eu fiquei em isolamento nos primeiros dias, quando eu estava com uma suspeita de gripe, eu fiquei em isolamento, fiquei, acho, nove dias em casa. Eu tenho uma filha indígena, né? Então, você sabe que os indígenas, eles estão sempre no mundo interno, apesar de ela estar comigo há muito tempo, a gente tem sempre um cuidado, sempre excessivo, quando se trata de um indígena. Então, eu fiquei nove dias com ela, eu fiz o exame, meu exame deu negativo, mas eu faço parte do comitê de crise. O nosso ministério está em coordenação de duas atividades no comitê de crise. Uma das atividades são com os povos tradicionais. Nós vamos estar trabalhando agora a distribuição das cestas básicas nas comunidades indígenas, nos povos ciganos, nos povos quilombolas, e essa coordenação é do nosso ministério. Quem fala com ciganos, é o nosso ministério. Quem fala com os tombos, é o nosso ministério. Então, eu não posso, nesse momento, ficar em casa. Eu estou no ministério com dois funcionários, apenas aqui na sala. Em todo o ministério, nós não temos mais que seis funcionários hoje. Mas eu preciso vir por causa da coordenação. O comitê funciona 24 horas, a gente fica se revezando o tempo todo, e também a gente está lançando, essa semana, o nosso grande megaprojeto, coordenado por três ministérios de acolhimento dos povos de rua. E eu estou na coordenação desse projeto. Então, não tem... É difícil ficar de casa coordenando quando os sistemas... Eu não consigo abrir todos os sistemas do ministério em casa. Eu tenho que assinar portarias, decretos, documentos. Então, eu tenho vindo às tardes ao ministério. E, às vezes, tenho que ir para o comitê. Então, eu estou fazendo isso, sim. Mas sempre com dois servidores aqui em Revisão. E a gente fez a seguinte critério aqui no ministério. Estão vindo servidores que não têm crianças e que não têm idosos em casa. Então, a gente cumpriu aqui o home service, né? Dessa forma, obedecendo os critérios. E estamos trabalhando, estamos tocando e trabalhando muito, dormindo apenas três, quatro horas por noite. Celulares não param. Os ministros estão se falando. Todo mundo trabalhando muito, muito mesmo. Mas, na sua avaliação, o isolamento social defendido hoje é o mais correto? Ou a senhora também concorda com o presidente de fazer um isolamento vertical só para grupos de risco? Olha, eu entendo que a gente precisa começar a voltar para o trabalho. eu concordo com o presidente. A gente tem que começar a voltar para o trabalho. Que o isolamento vertical vai funcionar. A gente separando o grupo de risco. Entendo que, por exemplo, no meu prédio, quando eu vejo profissionais da saúde saindo para trabalhar, quando eu vejo profissionais da segurança saindo para trabalhar, algumas pessoas precisam sair para trabalhar. Esse país não pode parar. e eu acredito que o isolamento da forma como o presidente tem defendido vai dar certo. Os vulneráveis serem protegidos, as crianças protegidas, os indígenas protegidos, os idosos protegidos, eu acho que vai dar certo. Tem muita entidade ligada aos direitos humanos, eu te faço essa pergunta até para a senhora também trabalhar com os direitos humanos, assinaram documento de repúdio, as manifestações do presidente por ele ter saído, por ele ter falado que a Covid é uma gripezinha. O PT apresentou uma denúncia contra ele na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por achar que a conduta dele é irresponsável nesse sentido. Então, como ministra também dos Direitos Humanos, queria que a senhora falasse se há alguma ponderação à conduta do presidente, se ele foi irresponsável em algum momento. Luísa, em fevereiro, começo de fevereiro, o presidente começou a tomar todas as medidas necessárias. Nós temos decreto assinado dia 3 de fevereiro, quando governadores estavam fazendo carnaval, o governo federal já estava se antecipando. Eu estou nos bastidores trabalhando com relação ao coronavírus há dois meses, falando com abrigos de idosos, abrigos de crianças, conselhos tutelares. Nós tomamos medidas certas na hora certa. Nós tomamos todas as medidas preventivas na hora certa. Nós trabalhamos muito, estamos dois meses trabalhando muito. É que todas as nossas iniciativas, elas não são divulgadas. Por exemplo, Luísa, o nosso ministério, que é um ministério considerado pequeno, sem orçamento, é um ministério que não é de execução e não é finalístico. Sexta-feira eu apresentei para o Brasil só este ministério. 97 iniciativas de combate ao coronavírus, 97. Sexta-feira para cá já aumentou. Então, se você pegar a lista do que cada ministério está fazendo, nós estamos trabalhando muito. Então, o presidente tem conduzido dessa forma. Não tem omissão, trabalhando muito. E vou dizer, havia uma expectativa aí, divulgada, que nós chegaríamos ao dia de hoje com mais de 5 mil mortos. Nós estamos com muitos mortos. Um morto já seria muito. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas as expectativas eram de milhares de pessoas hoje. Não chegamos a esses milhares por quê? Porque medidas certas foram tomadas, ô Luísa. Então, a gente está tomando medidas certas. O nosso presidente, Luísa, ele está com o coração nisso. Eu queria muito que o Brasil entendesse as angústias do presidente Bolsonaro entendesse o peso que está no ombro deste homem. Luísa, nós planejamos o ano de 2020 como um ano de glória para nós. 2019, Luísa, a gente recebe tudo pronto de 2018. O orçamento a gente recebe de 2018. O planejamento de 2018. Tínhamos reformas para fazer. Tínhamos um Brasil falido. Então, a gente trabalhou 2019 para chegar a 2020 e a gente entregar muita coisa. Luísa, pensa em mim, Luísa. Eu tinha tanta coisa para entregar para o Brasil. Nós tínhamos o Marajó. Nós tínhamos tanta coisa, Luísa, para entregar para o Marajó em 2020. Todo o nosso dinheirinho do Marajó foi embora. Tudo que a gente sonhou para o Marajó. Então, eu fico pensando se eu estou tão frustrada que eu não vou conseguir atender tudo o que eu prometi para o Marajó. Eu fico imaginando o meu presidente. Nós tínhamos tanta coisa para entregar, Luísa. Tanta coisa. Era um ano de alegria para o Brasil. Aí nós somos surpreendidas. Surpreendidos com o inimigo invisível. Então, assim, que o Brasil entenda que não está fácil para nós. Não está fácil para o presidente. Ele prometeu que seria um ano de crescimento, de desenvolvimento. Aí somos surpreendidos com um inimigo que nós não temos culpa nenhuma, que nos pegou de surpresa. É porque para uma pessoa que está frustrada por não conseguir colocar o trabalho em prática como o presidente, falar, por exemplo, o que ele diz de gripezinha bate muito mal nas pessoas. Acho que é por isso que tem tanta crítica. Luísa, a gente tem que entender que ele é um ser humano, entendeu? Que é muita pressão sobre ele. Ele entende que houve alguns exageros. Quando ele fala assim, cuidado com o remédio. Ele, inclusive, está preocupado, Luísa, com a violação de alguns direitos fundamentais em algumas medidas que foram tomadas, Luísa. Algumas violações de direitos. Inclusive, a ANAJU, a Associação Nacional dos Juristas Evangelicos, criou um observatório para que direitos fundamentais não sejam violados nesse momento com algumas medidas. O direito de ir e vir de alguns, o direito de liberdade de expressão de alguns. Então, direitos fundamentais também não podem ser violados nesse momento. Então, assim, Luísa, é tudo muito novo. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos diante do inédito. Todo mundo vai ter que aprender a lidar com isso. Então, vamos todo mundo ter um pouco de paciência, um pouco de compreensão. Nós vamos passar por isso. Eu acredito, Luísa, que nós vamos passar melhor que alguns outros países. porque nós temos algumas coisas que nos favorecem. O clima nos favorece, a densidade demográfica nos favorece, as medidas que tomamos do início de fevereiro nos favorecem. Nos favorece também, Luísa, que hoje já tem algumas indicações positivas de remédios que estão surgindo, a ciência tem avançado, pesquisas. Então, nós estamos numa posição mais otimista com relação a alguns países, a da Europa, por exemplo. Então, agora, a gente tem que ter muito otimismo, muita força. Eu sei que não está fácil. Me permita, Luísa, mandar um recado para as mães. Eu sei que não está fácil para algumas mães. Tem uma mãe especial, Luísa, me permita falar para essa mãe, a mãe da criança com deficiência, a mãe da criança com autismo. Eu sei que não está fácil para essa mãe. Não está fácil, mas aguenta mais um pouquinho, mãe. mais um pouquinho. Vai passar. Vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos sair desse processo mais fortes. Nós vamos sair desse processo mais humanos. Eu tenho certeza, Luísa, que nós não seremos mais o mesmo depois do coronavírus, Luísa. Sim. Nós vamos ter que rever alguns valores. Eu acho que nós vamos ter que rever políticas públicas. Nós vamos ter que rever muita coisa em nós. Então, aí, família, eu sei que não está fácil, mas aguenta mais um pouquinho. Aguenta firme. Aguenta firme. Nós vamos passar por tudo isso. A senhora é uma mulher de muita fé. A senhora cresceu num lar cristão. Existem igrejas, inclusive líderes famosos, que pediram para as igrejas não fecharem, para as pessoas poderem professar a sua fé. Tem pastor famoso, o pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, que até fez um vídeo sugerindo que a pandemia fosse, a quarentena fosse algo falso, algo plantado, para que as igrejas pudessem fechar. Como que a senhora, como que a gente consegue fazer para que esse tipo de discurso não gere mais desinformação? Ô, Luísa, logo no início, eu me reuni com as lideranças cristãs, as lideranças evangélicas e católicas aqui do Ministério, e nós fizemos uma conversa. E as lideranças que aqui estavam, elas mesmo tomaram a iniciativa de evitar as grandes aglomerações. Uma iniciativa que partiu delas. E a gente também orientava naquele momento as grandes aglomerações serem evitadas. Mas a gente entende que a igreja deve permanecer aberta, mas não com grandes aglomerações. Por que, Luísa? Vai ter um momento agora aqui na frente que nós vamos precisar dessas instituições abertas. Por exemplo, Luísa, quando a gente fala de igreja nos grandes centros, a gente lembra desses líderes e dos grandes centros lotados. Mas quando eu falo de igreja lá na região Ribeirinha, eu falo de um templo deste tamanho numa cidade em que é o único lugar em que uma mãe, quando está com um filho, em surto psicótico, é o único lugar que essa mãe corre para pedir socorro. Então, é num padre, num pastor, que uma mulher só corre para pedir socorro porque o marido tomou um álcool e está bêbado. Então, a igreja, ela tem esse papel em alguns lugares de ser o lugar do socorro e do conforto. E nos próximos dias, nós vamos precisar das instituições para acolhimento de pessoas de rua, para acolhimento de mulheres, para acolhimento de idosos. Então, as igrejas estarem com a possibilidade de ficar aberta para nos ajudar no socorro a essa necessidade. Então, assim, por isso, inclusive, que o presidente fez um decreto de que elas fossem colocadas como serviços essenciais para essa atividade de socorro, de benefício e de conforto. Não para cultos enormes. É, mas os cultos enormes as próprias lideranças já estavam tomando as suas iniciativas de não terem os grandes cultos. Então, é uma iniciativa do próprio líder, da própria igreja e isso está acontecendo naturalmente sem nenhuma intervenção do Estado. Entendeu? Mas, por enquanto, a indicação é de que não haja grandes cultos. É a recomendação. Nenhuma grande aglomeração, não só a igreja, nenhuma grande aglomeração de nenhum outro tipo de evento público, essa tem sido a recomendação. Mas aí, os líderes decidem, mas o que a gente tem visto também são as autoridades locais tomando as suas iniciativas também, né? Mas a igreja, mas eu repito, viu, Luísa? A igreja tem um papel importante no conforto e no consolo nesses momentos e na ajuda emergencial, tá? Ministra, voltando um pouquinho sobre o nosso assunto violência contra a mulher, foi sancionada na sexta-feira, dia 3 de abril, uma lei, né? Que estabelece como medida protetiva de urgência a presença do agressor, do cara que é enquadrado na Maria da Penha em programas de repressão e educação e também o acompanhamento psicossocial. Queria que a senhora falasse dessa sua avaliação sobre a recuperação desses homens. Então, eles têm chance? Agora, a diferença dessa lei para o que já existia, que agora é de forma obrigatória, tá? Essa medida dele participar por um grupo reflexivo, um grupo psicossocial, já existia nos tribunais, mas era facultativo, ele não era obrigado a ir. Agora, vai ser imposto, ele vai ser obrigado a participar. Vou te dizer uma coisa para ti, Luísa, nós estamos celebrando essa conquista. quem trabalha com a proteção da mulher, quem trabalha com conflitos familiares, está celebrando, por quê? Nós entendemos que essa medida é mais que necessária. A experiência nos mostra, Luísa, que menos de 5% dos homens que participam desses grupos reflexivos não rescindem, não voltam a agredir, a acompanhamento. Por quê, Luísa? Veja só, o agressor na grande maioria já vieram de um lar disfuncional. Eles já vieram de um lar violento. A criança pode ser um comportamento repetitivo. Uma criança que vive num lar violento, quando cresce, ela tem a tendência de ser violenta também. Então, a gente tem dado aí, com essa lei, a oportunidade de restaurar esse agressor. E por que a gente tem que restaurar o agressor, Luísa? prender um agressor, que ele fique preso lá um ano. Quando ele voltar, se ele não voltar restaurado, a estatística fala que em torno de 50% das mulheres voltam para o agressor. Aí volta, ele continua agredindo. E aquele homem que não volta para a companheira, ele vai casar com outra, ele vai agredir outra. A mesma coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte, prender, ou dar uma pena de uma cesta básica, ou dar uma pena de usar tornozeleira, ou dar uma pena de serviço comunitário, não muda o comportamento. A lei Maria da Penha, prevê lá na lei Maria da Penha, que a gente tem que trabalhar a restauração do agressor. Luísa, tem agressor que agride porque ele é alcoólatra. Então, a gente tem que trabalhar a dependência química dele. Esse homem, quando está sóbrio, não agride, mas quando está sob efeito do álcool, ele agride. Botar esse homem na cadeia vai resolver o quê? Então, vem aí essa nova proposta que nós estamos tentando de que ele vai ser obrigado a participar desses grupos reflexivos que tem dado muito certo. É recuperar, é dar a oportunidade a ele de restaurar. Claro, Luísa, que não são todos os casos. Tem aquele agressor, aquele homem violento. Claro, tem toda uma avaliação psicossocial, tem toda uma avaliação do juiz, do promotor. Não são todos os casos. O homem que mata não tem todos os casos. Sim, eu ia, inclusive, perguntar sobre isso. O homem que estupra, o homem que mata, não é nem enquadrado na Maria da Penha. É crime, vai direto para o presídio. Mas, esse cara também não tem que ter algum tratamento? ou ele não tem jeito? Mas, a lei já prevê. O acompanhamento psicossocial já está previsto. Porque não tem, né? Na prática, não existe. Não acontece. Quando uma pessoa vai presa, Luísa, o que é um presídio? Por que a gente fala reeducando? É porque ele tem que ir para uma prisão para ser reeducado. Ele não é só retirado do convívio social. Ele é retirado do convívio social para ser restaurado. Mas, infelizmente, isso não acontece no Brasil. Mas, assim, essa nova lei, vamos celebrar que a gente vai trabalhar muito esse agressor. E vou dizer uma coisa, Luísa, que a gente fala muito pouco e até gostaria muito que você usasse o seu canal para falar disso. Queria muito chamar a tua atenção que a idade do agressor no Brasil está diminuindo muito. Nós estamos com muitos namorados agredindo namoradas. e já posso até te falar meninos adolescentes de 17 anos. Muitas meninas em namoros abusivos em relacionamento tóxicos. Então, este menino precisa ser restaurado logo. Quanto mais jovem a gente alcançar esse agressor, mais eficiente é o trabalho de restauração. Então, a pasta, a pasta, ela vai dar um incentivo para os estados implantarem mais esses programas porque eles são poucos, né? É, é um programa das secretarias estaduais de segurança, tá? É um programa do judiciário estaduais. O judiciário já tem os programas, os grupos reflexivos e o judiciário já tem como ampliar. Claro que, se precisar de aporte financeiro, nós vamos trabalhar muito, por exemplo, para o próximo ano, já trabalhar o orçamento da União, emendas parlamentares para aumentar esse aporte financeiro. Mas o que já tem, o que os estados já têm, já dá para aumentar bastante os grupos reflexivos, viu? Vamos acompanhar aí o resultado de tudo isso com muita alegria. Ministra, todo mundo sabe que a senhora vem de uma violência sofrida aí na infância, a senhora sofreu estupro por dois pastores, eu li uma entrevista recente que a senhora deu à revista Veja que a senhora está se preparando, inclusive para encontrar com um deles. Queria que a senhora falasse assim sobre a vítima encontrando com o seu agressor. Por que essa decisão? Eu descobri que ele está vivo, eu descobri que ele está vivo e eu tenho pensado em estar com ele. Deixa eu te contar uma coisa que também é inédita, eu não contei para ninguém. Em 2011, 2011, 2012, mais ou menos isso, eu estava dando uma palestra no Estado do Norte e quando eu contei a minha história, eu falei o primeiro nome do agressor. Era um grupo, eu estava contando para um grupo de religiosas, tá? E quando eu acabei a palestra, veio um grupo de mulheres para me orar por elas e uma dessas mulheres me abraçou e no meu ouvido ela disse quem te agrediu foi fulano de tal. Eu me assustei e empurrei ela porque eu disse o primeiro nome, mas não disse o segundo. Aí eu falei, como você sabe? Ela disse, porque ele também me estuprou quando eu tinha oito anos de idade. Então, eu encontrei em 2011 uma segunda filha de pastor e foi o mesmo modus operandi, ele estava hospedado também na casa dela. Então, assim, e agora, agora em 2018, nesse período eleitoral, eu passei por essa cidade, eu estava fazendo campanha e passei por essa cidade e me encontrei com essa mulher em 2018 de novo. Ela me abraçou, a senhora lembra de mim e tal, encontrei com ela de novo. Eu até sei onde ela está, agora eu tenho contato, endereço, tudo. Então, eu encontrei duas vítimas desse homem. Quantas vítimas nós temos no Brasil desse homem? Então, eu resolvi recentemente, quando eu descobri que ele está vivo, de ter um encontro com ele, de conversar com ele. Mas não recomendo isso para ninguém, tá, Luísa? Não recomendo. Isso não é uma terapia, isso não é recomendável. Inclusive, Luísa, há um livro que se tiver alguém que foi abusado, eu recomendo muito a leitura dessa obra, se chama Lágrimas Secretas. Os religiosos nos ensinam muito a perdoar e a conviver com o agressor. Essa obra nos ensina o que é perdão. E me permita aqui falar, Luísa, eu sou ministra, mas eu também sou religiosa. Perdão é a ausência de vingança. Mas há uma interpretação que perdoar, você tem que amar e conviver com essa pessoa no colo e tratá-lo como um ídolo. Não. Eu tenho que evitar a vingança, mas não sou obrigada a ter esta pessoa do meu lado o tempo todo. A partir dessa compreensão, muitas pessoas se sentem aliviadas, especialmente quando o agressor é o pai. E você perdoa e tem que conviver com ele o resto da vida. E ainda ser viçal dele o resto da vida. Então, o que eu tenho conversado com as pessoas vítimas? Perdoar é a ausência de vingança, mas você não é obrigada a ficar ao lado dessa pessoa o resto da vida. Então, é isso que eu quero falar para as vítimas. Ficar ao lado do agressor, às vezes, é se autoagredir de novo. Sim. É se machucar. Mas por que a senhora, então, quis? Eu quero conversar com ele. É uma coisa muito pessoal. Por que eu quero conversar com ele? Porque eu estou escrevendo sobre abuso. Eu estou fazendo uma grande pesquisa sobre abuso e estou escrevendo sobre modos operandi. O que eu quero conversar com ele, se ele me der essa liberdade, é sobre quantas mais? E os modos operandi dele? O abuso de confiança. Eu quero que ele seja... Eu sei que talvez eu não consiga esse êxito, mas eu quero conversar com ele sobre o abuso de confiança dele com as famílias. As armas, a arma que ele usou foi abusar da confiança das famílias. Ele foi recebido na minha casa com muito amor, Luísa. Ele foi recebido, meus pais eram pessoas extraordinárias, receberam ele com muito carinho, com muito amor. Ele abusou da confiança dos meus pais. Então, o que eu quero conversar com ele é sobre modos operandi. Então, o meu encontro com ele faz parte de um trabalho, de uma pesquisa que eu quero escrever. Eu quero deixar essa obra. Eu quero deixar esse legado. Eu quero deixar esse legado. E ele topou falar. Ele topou já contar para você. essa instrução para as famílias, entendeu? E ele já topou falar. Não, não, ele nem sabe que eu existo. Ele nem é. Ah, então é o desejo da senhora, não é ainda combinado. Não, é um desejo meu. É um desejo meu. Na verdade, Luísa, eu estou me preparando porque eu não tenho nenhuma empatia por ele, tá? Eu confesso para você que é muito difícil. É pelo contrário, é uma repugnância muito grande que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Luísa. Não existe uma fórmula mágica da gente usar uma fórmula e apagar da mente da gente. Mas o trauma... Ele está aqui. A gente tem que aprender a lidar com este sofrimento. Mas ele está aqui. E aí, eu quero dizer, eu sei que o teu canal é muito assistido, dizer para as pessoas que tiver vontade de chorar, chore. Eu sou curada, eu me considero uma mulher curada, mas eu choro. E quando eu falo, eu choro, eu me emociono. Se no dia que eu falar da minha história e eu não chorar, eu não for sensível, eu acho que eu não quero mais nem viver. Eu choro toda vez que eu conto. Dói ainda, dói. E tem que doer, porque foi uma coisa muito grave. Agora, sei lidar com a minha dor, sei lidar com o meu sofrimento. Então, a pessoa que é vítima tem que aprender a lidar com esse sofrimento, a lidar com isso. Mas nós nunca vamos esquecer, Luísa. Nós temos que aprender a suportar essa dor e a lidar. Mas não existe uma fórmula mágica de a gente apagar isso da mente. Mas a senhora perdoa. É uma coisa, amiga, e nós somos milhões de sobreviventes no Brasil. Milhões. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Luísa, depois de um ano, um ano e três meses que eu estou aqui no Ministério e que fui tão exposta. Você sabe que agora, vou falar de novo como religiosa, eu agradeço a Deus a exposição? Agradeço a Deus a exposição? Estava aqui na minha mesa, o chefe de gabinete tirou. A minha bolsa hoje, eu estou com uma bolsa que eu fiz, a minha última viagem que eu fiz, eu estava com uma bolsa e vim com ela hoje. eu abri, tinha seis cartinhas da minha última reunião que eu fui, as mulheres fazem cartinha e jogam dentro da minha bolsa enquanto eu estou falando. Ou colocam no meu bolso. Eu recebo bilhetes e cartinhas, e-mails o dia inteiro. Depois da minha exposição, que todo mundo começou a acessar os vídeos, eu tenho recebido, Luísa, tanto feedback de pessoas que estavam com tudo preso aqui dentro e que se vira em mim uma forma de se curar, se libertar e colocar para fora. Então, assim, a minha exposição acabou ajudando muita gente a procurar ajuda, a falar e a se libertar. Então, assim, eu juro para você que eu acho que eu paguei um preço muito alto, mas eu acho que valeu a pena, ajudei muita gente com a minha história. inclusive vocês publicaram, lembra? Sim, sim, sim. E a senhora perdoou aquele momento, foi muito doloroso, mas vocês foram, assim, muito sensíveis comigo. Eu acho que foi o primeiro canal que eu me abri, né? Muito sensível, foi muito acessado, você sabe disso, muita gente viu, usou muito, né? E hoje eu falo para você, muita gente me para na rua e fala, a partir de você eu tive a coragem de falar, de buscar ajuda e aí eu sei que muita gente vai ver essa entrevista e eu continuo dizendo, vai continuar doendo. O que nós temos que aprender é lidar com esta dor e ajudar para que a próxima geração não sinta mais essa nossa dor. A gente acabar com esse ciclo de violência no Brasil. E a senhora o perdoou? Perdoei, perdoei. É porque nessa entrevista a senhora também fala que ele vai para o inferno e aí eu... Eu não vou... Aí que está nesse conceito de perdão. Perdão é ausência e vingança, tá? Ele vai para o inferno sim, tu acha que um homem desse não vai para o inferno e depois que eu descobri que pode ter mais e mais vítimas, vai para o inferno. Você me adora, você tem medo, você pode. Só tem um jeito de viver do inferno. Só um jeito. Qual é o jeito de se libertar do inferno? A minha fé diz que Jesus pode libertá-lo do inferno. Mas aí, é só isso. Entendi. Ministra, a senhora está há um pouco mais de um ano na pasta. Apesar de todas as ações, a senhora é lembrada por frases polêmicas dos meninos que vestem rosa e meninos que vestem azul e meninas vestem rosa. debocharam muito dessa sua história de violência sobre o Jesus no pé de goiabeira. Nesse tempo que a senhora está na pasta, a senhora se arrepende de alguma ação ou mesmo pensou em sair por causa dessas polêmicas e desses ataques? Não. Não. Só teve um momento que eu fiquei muito triste, Luiz, e que eu pensei em desistir quando o rosto da minha filha foi exposto. Aquela história é que eu sequestrei a minha filha e eles não tiveram nenhum cuidado em investigar a história direito, em entrevistá-la. Ela tem 22 anos, podia ter entrevistado ela, em falar com a família biológica dela, em pesquisar, e expuseram o rostinho dela e ela passou por constrangimento, começou a ser perseguida na rua. Imagina, tive que cortar o cabelinho dela aqui, uma índia que tem todo o cuidado com o cabelo. Então, naquele momento quando a vida dela começou a correr risco, porque não sei se vocês sabem, eu sou muito ameaçada de morte ainda, eu tenho muitas ameaças e eu tenho que proteger a Lulu. E aí, a Lulu começou a ficar exposta por minha causa. Então, naquele momento, eu realmente fiquei muito preocupada, será que expor a Lulu desse jeito compensa? Ela só tem a mim hoje aqui para proteger, a família na aldeia não tem condições de protegê-la. Então, naquele momento, balançou. Mas depois, ela disse, não mãe, estou junto, bora, estamos firmes. Aí, a gente caminhou, estou indo, estou caminhando. Tem muita coisa para fazer, sabe, Luísa? Aquilo que a gente planejou entregar para o Brasil, a gente não conseguiu entregar ainda. Muitas entregas para fazer, não quero sair para fazer as entregas, é o que me motiva a ficar aqui, as entregas. Então, o governo Bolsonaro, ele alcançou as suas expectativas? Sim, sim. Nós temos um time muito bom, Luísa. Os nossos ministros extraordinários, as equipes do Ministério. Às vezes, eu desafio o pessoal, assim, pega o currículo dos meus técnicos que estão aqui no Ministério, procura conhecer os meus diretores, os meus secretários. Nós temos um time muito bom no governo federal. A gente conseguiu reunir pessoas extraordinárias. Então, assim, o governo realmente atendeu as minhas expectativas. Não conseguimos ainda entregar tudo. Era o nosso ano 2020, mas estamos aí para a tragédia. Ministra, chegamos na nossa reta final da entrevista, mas eu queria concluir com uma última pergunta que é a seguinte, saiu uma pesquisa da Datafolha recente dizendo que a senhora tem uma alta popularidade, a pesquisa mostrou que a senhora só pede para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que 43... Ele quis ser com o Moro. Então, 43% dos eleitores avaliam bem a senhora. Isso a faz pensar numa possível candidatura, seja agora para 2020 no âmbito municipal ou para 2022 no âmbito federal? Não. Ou estadual? Primeiro, Luísa, tem duas situações aí. Primeiro, não sou eu, foi o ministério que foi bem avaliado, tá? A pasta foi bem avaliada. Talvez a minha forma de falar da pasta que seja diferente, mas o bom é a pauta, não sou eu, essa pauta aqui, ela é extraordinária. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar e falasse com tanto carinho desses temas todos, esse ministério é extraordinário, estaria bem avaliado. O ministério é muito bom. o presidente construiu um extraordinário ministério. As melhores pastas, desculpa os colegas, mas as melhores pastas estão nesse ministério. Mas que sofreu corto de verba, vamos lembrar. Sofreu, mas a gente está conseguindo fazer tudo com a parceria. Esse ministério aqui, Luísa, ele não é de execução, ele é de articulação e de direitos, ele não executa, ele não entrega, ele não é finalístico. Então, as pessoas se confundem muito, nós não somos finalísticos, nós somos de articulação. Segundo, aquela pesquisa ela foi naquele momento, eu acho que se for pesquisar hoje eu já não sou mais a segunda. Então, assim, o ministério já não é mais de segundo, mas de qualquer forma, eu sei que as pessoas gostam de mim, um bom grupo, tem gente que não gosta, porque é essa coisa de mãe, eu falo muito de criança e isso mexe com o coração das pessoas, eu sei, eu ponho o coração no que eu faço, eu sempre fui assim, mas eu não tenho nenhuma pretensão política, tá, Luísa? Nenhuma. Tudo que eu quero é terminar essa gestão, entregar o ministério pronto, trabalhando, funcionando, as políticas públicas acontecendo, cumprir meu papel, mais a minha missão, mais uma missão para o Brasil, encerrar, ir para casa e curtir minha filha e meus índiozinhos. e de repente pensar em netos, pensar em novo casamento ou enfim, pensar em outra vida. Ah, não precisa casar, a Lulu precisa casar e me dar um monte de curumins, um monte de curumins. E a senhora está bem, assim? Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Ah, meu Deus do céu. Então, tá bom, ministra, super obrigada pela atenção, obrigada por falar sobre esses temas às vezes sensíveis, né, para a gente e boa sorte para nós, né, com esse coronavírus. Obrigada, Deus te abençoe aí, Luísa, tá? Um abraço.